Esse vídeo vai aquecer o seu coração, vai alegrar a sua alma e vai trazer muita esperança e conforto nesse dia de hoje. Gente, adivinha quem é que tá aqui dentro do carro comigo? Adivinha quem é que tá aqui dentro do carro comigo? Glória a Deus, aleluia, Senhor Deus! Obrigado pelas preces que a gente fez, obrigado pelos companheiros que oraram, que rezaram, que tiveram pensamento positivo. O Ícaro tava lá na Vila Dick, foi vendido por 50 pila, o carrozeiro vendeu, tá aqui o meu filho aqui, gente, tá aqui o meu filho aqui dentro do carro comigo, gente. Gente, tá aqui, ó, tá aqui o meu filho, meu filho amado, gente, não, mas, meu filho, ninguém consegue dizer que eu sou louco, que eu sou doente, chorar por um cachorro, eu choro. Vale mais que muito o ser humano que cruzou o meu caminho. Só quem teve um amigo entende, entende a felicidade dele. Obrigado. Obrigado.